Porém existe um lugar E não precisa de um sol virar Seu amor de si no ar Pois a glória do Senhor ali será Luz da cidade E não precisa de um sol no ar E não precisa de um sol ando E a noite não foi morta como essa cheia, não existe amor E a estrela toda vítima é última, não foi morta como essa cheia, não existe amor A noite não foi morta como essa cheia, não existe amor Porém existe um lugar, que não precisa que o sol brilhasse ou noite de luar Pois a glória do Senhor aí será Luz a cidade Amém 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 Amém